Olá, sou o professor Luiz, seja bem vindo ao nosso canal, e hoje vou estar mostrando para você que não sabe nada de como improvisar na guitarra O primeiro passo para você começar a criar os seus próprios solos Já aproveitando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, ok? E para que você possa receber mais informações nossas, ok? Primeira coisa, a primeira escala que a gente aprende quando está começando a fazer solo, é a famosa escala pentatônica O que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo da pentatônica que eu chamo de A menor Para quem já sabe acordes, é como se você estivesse fazendo A menor aqui na quinta casa Então, nesse vídeo eu vou mostrar o exemplo de A menor Então, a escala é isso aqui, ó Eu vou usar o dedo 1, na corda 6, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então, 1, 1 Aí eu posiciono os dedos como se fosse colocar um dedo em cada casa, tá vendo? Eu vou ter 1, 4 Logo abaixo 1, 3 1, 3 de novo 1, 3 1, 4 E 1, 4 Então, olha que bacana, repetindo, ó 1, 4 Você vai pegar 1, 3 e repetir 3 vezes, ó 1, 2, 3 3 cordas, tá vendo? Depois, 1, 4 1, 4 Então, repetindo A mão direita, você vai fazer paleta para cima e para baixo A paleta alternada que a gente fala Você pode pegar as palmas da sua mão e encostar aqui na ponte da guitarra Ou pegar esses dedos e deixar como apoio Fazer assim, ó Para baixo, para cima Para baixo, para cima Ou assim Para baixo, para cima 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 Isso aqui é como se fosse um alfabeto Que você vai montar suas frases Então eu vou soltar uma base Que eu vou fazer os acordes de Lá menor e Ré menor Mas como o tom Lá menor Eu vou fazer Lá menor e um acorde que pertence Ao mesmo tom de Lá menor É como se fosse Lá menor e Ré menor Então eu vou soltar a base aqui no meu pedal Olha como que vai combinar Bem devagar primeiro Voltando Agora é o contrário 4 e 1 Dedo 4 e 1 Voltando Muito bom Então depois que você decorou Primeira dica para você começar a fazer suas frases É começar sempre a dar nota mais fina Mais aguda Agora a questão é Montando nossas frases Primeira dica Você vai dividir a guitarra em grupos de cordas Então ó Corda 1 e 2 é o primeiro grupo Depois corda 3 e 4 é o segundo grupo E corda 5 e 6 é o terceiro grupo Então os 3 grupos O grupo 1 São as notas mais agudas O grupo 2 As notas médias E o grupo 3 E o grupo 3 As notas mais graves Normalmente para ficar legal A gente começa no grupo 2 Para quem está começando a ser fantástico Isso é como se você estivesse falando com alguém Você já não começa gritando com a pessoa E nem falando muito grave Você começa o que? Médio Você pode combinar de várias formas Essas 4 notas Ó Só brincando nessas cordas Aí em casa Você vai brincar assim Fica só Pega um playback aí Na internet E fica brincando Só assim Depois Você começa aqui E complementa Ou com o desenho Do grupo 1 Ou Do grupo 3 Por exemplo Complementei Complementar com o grupo 3 Vê como começa Fica interessante As frases Depois que você Decorou esse desenho Aí nos próximos passos A gente vai começar a falar o que? Sobre tonalidade Como que eu acho a escala De determinado tom Mas primeiro Eu aconselho você O que? Ficar brincando Colocar um playback Põe back track Em lá menor E você fica brincando ali Nesse desenho Para você começar A se acostumar com o desenho primeiro Antes de começar A trabalhar com outras Outras tonalidades Ok? Se você gostou Comenta Deixe sua pergunta Seus comentários E fique de olho Que eu vou estar postando Várias aulas como essa Ok? Um abraço E até a próxima aula Tchau 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 Tchau